Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como eu boto cílios postiços. Eu tinha postado lá na fanpage, aproveita se você ainda não curtiu, é só botar lá a Amanda Pereira, você vai achar a minha página. É só curtir lá. Eu postei lá que tem gente que bota cílios postiços e não consegue botar direitinho, ele fica torto. Aí eu resolvi fazer o vídeo porque eu já fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo para vocês, mais explicadinho do que eu botar em alguma made que eu estivesse fazendo. Eu estava fazendo essa made aqui, que vocês também, eu não sei se eu vou botar antes ou depois desse tutorial aqui de como colocar cílios postiços, então fiquem ligadinhas, se inscrevam aqui no canal para saber quando entrar no ar, tá bom? Bom, eu vou usar esse cílios postiços aqui da Macrylan. Ele é assim, ó, vocês já viram usando ele. Eu uso sempre ele para vídeo porque dá para usar mais de uma vez, então eu estou usando bastante ele e depois eu vou comprar um muito mais novinho. Esse aqui é o da Macrylan, ele foi baratinho, ele foi R$1,50. E ele é assim, ó, ele não é um cílio... Eu quis fazer, gente, com um cílio que seja barato, por quê? Porque muita gente fala, ah, tem que comprar um cílio caro, não sei o quê. Qual é a diferença de um cílio barato para um caro mais caro como o da Fingers ou outros, né? Então, esse aqui, o mais que ele seja mais barato, ele é super natural. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele é super naturalzinho, ele não é... Não é cheio de coisa, não... E não é duro, sabe? Ele é bastante imoliente, ó. Porque o que acontece? Quando você bota o cílio de postiços nos olhos, o problema é se ele for durinho, que geralmente os baratos são durinhos, então você coloca assim, você tem o negócio de um lado, aí ele fica assim, pendurado pro outro lado, entendeu? Aí você tem que ficar lá pra lá e pra cá pra poder conseguir acertar. Esse aqui sendo um pouco mais molinho, é mais fácil, mas de qualquer forma, você tem que estar com a cola um pouquinho mais sequinha pra conseguir botar ele no olho e ele já pegar a aderência, sabe, no seu olho. Então a cola, ela não pode estar bem molhada, ela tem que estar no seu ponto de colagem já, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar essa cola aqui da Duo, vocês já devem ter que eu vou falar dela. Muita gente usa, eu uso mais porque eu trabalho profissionalmente com isso, vocês não precisam ter essa cola, você pode usar a cola da Fingers, não é bom você usar a cola preta. Eu, eu, particularmente, né, acho que pra quem não sabe passar, botar muito os cílios, não é bom botar a cola preta, porque se você borrar um pouquinho, ela vai pegar na tua sombra, na maquiagem que você já fez, tá? E eu sempre boto depois que a maquiagem já está pronto. Eu nunca coloco antes. Eu fiz até um vídeo que eu já estava conseguindo ver porque eu tinha que tirar a maquiagem e botar pra fazer outro vídeo, gravar outro vídeo. Então, fica com a vontade de vocês. Vocês podem usar a cola da Fingers ou então algumas outras. Eu tinha até a Xing Ling, eu tinha uma da China que funcionava super bem, mas como eu trabalho com isso, eu tenho que ter uma credibilidade melhor, né? Então, por isso que eu uso essa. É, e todo mundo que eu maquiei, que eu passei essa cola, todo mundo falou que ela chegava até dormindo, outro dia estava com o cílio lá. Então, assim, ela me dá uma credibilidade legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os cílios, eu vou pegar a cola. Você pode passar de várias formas possíveis. Você pode pegar ela com a pinça, você não precisa pegar ela com o dedo, mas eu gosto de sentir tudo. Então, eu prefiro passar assim. Eu vou pegar direto. Você pode passar, por exemplo, um pingo no doce da mão e passar os cílios assim, mas eu passo já direto. Sempre dá uma cagadinha, gente. Sempre acontece alguma coisa, tá? Não sou experta também, não. Sempre acontece de alguma coisa dar errado também. Ó, aí eu vou colocar assim. Encher ela todinha, principalmente nos cantos. No canto de cá e no canto de cá, tá, gente? Por quê? Porque às vezes acontece de só o cantinho ficar saindo do lugar. Então, você tem que passar bastante cola nos dois cantinhos. E no meio também, né? Aí o que acontece? Você é cola, tá vendo? Tá branquinho ainda. Essa cola do, ela não fica totalmente transparente, mas ela vai ficar tipo um amarelinho, sabe? Ela vai ficar um amarelinho, que eu já vou saber que ela tá dando a cor pra eu já fixar no olho. Então, eu vou ter que esperar pelo menos uns, uns, quase um minuto aí pra eu poder ela ficar sequinha e eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ela já tá quase no ponto, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ela tá quase, quase, é... Amarela, quase transparente. Ela já começa a dar tipo uma chupada, assim. Então, ela já tá no ponto. Então, o que eu vou fazer? Com o dedo mesmo, eu faço assim, mas se você preferir, você pode fazer com uma pinça. Isso fica pro trás de você. Testem bastante, gente, de usar um dia que você for sair, gente. Treinem bastante. Então, você veja o que é melhor pra você. Se eu usar com a pinça ou se eu usar com o dedo, tá? Então, eu vou pegar, ó. Vou levantar bem, assim. Olhando um pouco pra baixo, eu vou colocar os cílios. Aí, eu vou, coloco uma ponta nesse lado e encosto a outra ponta nesse lado. Aí, você fica encostando assim, ó. Pra ver se tá ficando direitinho. O mais rente possível dos cílios, tá, gente? Não tanto também, mas o máximo que você conseguir. Ó. Quando você passa a cola já e deixa ela secar, automaticamente ela já gruda no seu olho, entendeu? Então, ela não vai ficar sambando e nem fazendo você borrar. Então, já fica bem certinho, ó. Eu gosto de fazer bastante assim, ó. Eu aderir ao meu olho. Ah, gente, esqueci de falar também. Antes de você colocar, você mede os cílios no seu olho. Você vai pegar os cílios. Vai medir os cílios. Assim, normal, com ele sem nada. Vai ver se você quer começar do canto, do meio, entendeu? Isso depende de vocês. Vocês podem também dividir ele, cortar ele e botar um de cada lado. Só botar as pontinhas, ó. Aí, o que acontece? Você vai medir ele. Se ele for maior do que os seus olhos, você vai pegar e vai cortar com uma tesourinha. Você vai ver quantos tufinhos tem e vai cortar com a tesourinha, tá? Eu tô tirando a cola, gente. É por isso que eu fico olhando pra baixo. Eu coloquei com os cílios, porque eu já fiz vários. Às vezes, me perguntam muito se dá pra aproveitar os cílios. Dá, dá, gente. É só vocês saberem tirar e não colocar muita cola, porque isso também acaba com os cílios. Dá pra usar umas três, quatro vezes, eu acredito. Se vocês usarem direitinho, tirarem sempre a cola, ele fica novo. Ó, tirei a cola, agora ficou novinho. Bom, gente, é isso. Foi super simples, ó. Colou mesmo. Então, gente, é isso. Os cílios colou mesmo. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês. Outra coisa, quando vocês botarem os cílios, é bom vocês sempre passarem o rímel depois. Porque pra juntar os seus cílios naturais com os cílios puxinhos vão ficar. Tipo, um cílio pra cá e um cílio pra lá, entendeu? Eu gosto de usar o Vex nesses que são mais baratos, porque eles geralmente são muito retinhos. Então, eu boto o Vex, tá vendo? Eles estão mais curvadinhos. Então, eu gosto de botar pra ele ficar mais levantadinho, porque eu acho mais bonito, mais bonequinha, tá bom? Aí é só vocês passarem o rímel juntando o teu cílio com o cílio natural com o cílio falso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero muito mesmo que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal. E visite lá meu blog, tradindagente.com Se quiser acompanhar mais pertinho, minha vida mais pessoal, assim, né? É só me seguir lá no Instagram, arroba Amanda Ilha. Espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!